Cheia, caldeirão, o ginásio gloriense estava lotado. Para onde se olhava, era difícil achar um espaço. O jogo era entre duas equipes campeãs da Copa TV Sergipe de futsal. E tinha mais atrativos em quadro. De um lado, reestreia de Luciano com a camisa de Glória. A nação Glória começou em 2011. Na primeira vez que eu pisei aqui, eu fui aqui na TV Sergipe, melhor jogador. Do outro, o craque Vassoura. Aquele que um dia já defendeu Glória, mas que hoje é tricolor, reforço Itabaiana. Fiquei sabendo que a estresse ia contra a Glória. Não gostei muito, entre aspas, até porque estamos numa competição, temos que ganhar. Glória até tentou abrir os trabalhos com o Diego. Mas aí Vassoura começou a aparecer no jogo. Chamando os companheiros para jogar e ir para cima. Era questão de tempo para ele começar a varrer em quadra. Olha só a categoria do rapaz. Calculou direitinho o que ia fazer. Foi passando o pé em cima da bola e quando encontrou espaço, foi acertei. O cara nem quis comemorar em respeito à ex-equipe dele. Fui bem recebido por toda essa torcida maravilhosa, por isso que eu não comemoro, até porque quando estive aqui passei momentos muito bons. O Diego quase empatou para a glória, mas o Vassoura seguia dando um baita trabalho. O time do Galego mostrou que estava em uma noite inspirada. E foi questão de tempo para o rei ampliar 2x0 Itabaiana. O Vassoura pegou a bola, partiu, finalizou bem e quase fez mais um. Aí o Vassoura recebeu de novo, tentou tirar o goleiro da jogada e a bola sobrou para quem? Vassoura. Segundo dele, terceiro de Itabaiana. Diego em cobrança de pênalti marcou para a glória. O Vassoura era risco, difícil de tirar a bola dos pés dele. Do outro lado, glória chegava pouco. Enquanto isso, Vassoura era pura magia. Futsal arte com direito a lampreta. Vê de novo. Ele não deixava a glória ir mais. Nessa jogada, o rei quase mudou. Mas foi Ednei que marcou mais um do tremendo. Diego trabalhou bem a jogada pela direita, tirou o xoxinho de tempo e deu um presentácio para o Michael fazer para a glória. Será que vinha aí uma reação? O técnico de glória apostou nisso, colocou em quadro o grandalhão Luciano para ver qual era. Só que teve mais gol do outro lado. E na cobrança de falta, Vassoura ajeitou para o Deivinho e mandou debaixo da barreira mais um para Itabaiana. Começou o duelo Luciano versus Vassoura, que a essa altura virou o marcador. O Luciano mandou um canudo para fora. O Luciano segurou a bola, tentou cadenciar o jogo e no primeiro tempo terminou com o placar de 5x2 para Itabaiana. Virou o lado e o Vassoura continuou varrendo, quase fez o último. Mas era aquela varrida em equipe, porque todo mundo ia lá deixar mais limpo o caminho da vitória para Itabaiana. Desta vez foi Deivinho. O Luciano fazia o que dava. Glória passou a usar pica-pau como goleiro linha. Assim, ia tentando chegar. Jogada ensaiada, Itobeira mandou esse chute para diminuir para os goleenses. 6x3. Diego mandou esse chutaço, a bola bateu na trave, chorou para entrar, mas acabou lá dentro mesmo. Quarto de gol. Eu fui muito feliz, né? Peguei bem na bola. A bola bateu, se não me engano, na trave, nas quais goleiros, né? Graças a Deus eu pude ajudar. Ó, Luciano tirou a bola de Vassoura e levou a galera ao terreno. Glória cresceu no jogo. Mas quando entrou em quadra pela última vez o tiozinho do rodo, Vassoura veio com um gran final. Olha onde ele estava com a bola, em cima da linha. Foi carregando, carregando, literalmente passeou em quadra até fazer isso aí, ó. Head trick do Vassoura. Claro que algumas vezes um drible ou outro ajuda para quebrar a marcação adversária, mas claro, eu vejo que a minha estreia é uma estreia boa, junto com todos os meus companheiros. Com a vitória fora de casa, Itabaiana ampliou a sua vantagem. Na partida de volta, que acontece na semana que vem em Itabaiana, o time comandado por Galego pode perder por até três gols de diferença, que mesmo assim se garantirá nas semifinais da Copa TV Sergipe de Futsal.